Vem pra cá, por favor. Esse aqui é Alexandre Colim, nosso repórter, porque um avião de pequeno porte caiu agora há pouco no interior de São Paulo. O Alexandre Colim está lá, onde tudo aconteceu e ele traz as informações ao vivo. Qual que é a cidade que caiu? Bauru, é lá mesmo em Bauru? Alô, Colim, você, boa tarde. Atualiza o noticiário. Tô vendo o avião aí do lado. O que aconteceu? Boa tarde pra você. Pra você também, Gotino, pra todo mundo que nesse momento acompanha o Balanço Geral, queda de aeronave, Gotino, é essa aqui, que tá aqui atrás de mim, um monomotor de pequeno porte, né, Gotino? Avião fabricado em 1990 na Argentina, ele é de propriedade da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mas ele é operado pelo Aeroclube aqui de Bauru. E a história foi assim, Gotino, por volta de 11h40, 11h45 da manhã, essa aeronave decolou do Aeroclube. Vou pedir pro Marco Gisele mostrar pra você com precisão. A pista do Aeroclube, Gotino, a cabeceira dela, fica aproximadamente 500 metros daqui, mais ou menos ali de agora aquelas árvores. E aí dois pilotos dentro da aeronave, Gotino. Um deles, né, pilotando de fato a aeronave, e aí um outro um pouco atrás dele. E aí, Gotino, no momento em que a aeronave ganhou altitude, ela saía, ou pretendia sair aqui de Bauru, com destino a cidade de Pederneiras, que fica a 25 quilômetros aqui de Bauru, mal o piloto conseguiu ganhar um pouco de altitude, ele teria tentado fazer uma curva, né, pra pegar a direção, que seria a direção contrária ao posicionamento correto do Aeroclube. E aí, no momento em que ele fez essa curva, Gotino, o próprio piloto relatou que a aeronave acabou perdendo potência. E aí, ele tentou, Gotino, naquele instinto de piloto, né, um piloto inclusive muito experiente, ele teria tentado conduzir a aeronave, levar a aeronave a essa área de mata, que fica bem aqui ao lado do quilômetro 338 da rodovia Marechal Rondon, onde aconteceu a queda. No entanto, o avião já não tinha mais potência. E aí, o que ele fez, Gotino? Ele fez o pouso forçado, evidentemente, né, aqui, ó, nessa, é uma canaleta, uma grande valeta que tem aqui, Gotino, inclusive já recebeu ali uma manta de concreto, porque nesse lugar vai ser construída mais uma pista. Ele conseguiu com muita habilidade pousar a aeronave aqui, ficou bem danificada, e a boa notícia foi a seguinte, Gotino, apesar de todo esse susto, o piloto, ou os dois pilotos, né, que estavam na aeronave, tiveram apenas ferimentos leves. Muito bem, esse é o Alexandre Colinho, obrigado pela informação, Colinho completo, esse aqui é meu irmão, tá, Alexandre Colinho é um grande amigo meu, grande irmão meu do Lombardi, uma das figuras mais bacanas da televisão, e um grande jornalista, o Alexandre Colinho, que tá no interior de São Paulo.